Fala galera do YouTube, como estão tranquilos? Aqui me vem ao sair gente, é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um vídeo aqui no canal e dessa vez a gente vai trazer pra vocês aqui, David the Diver, um jogo de pescador aqui que eu vi bastante na Steam bastante gente jogou esse jogo, esse jogo já é de 2023 se não me engano, ali embaixo ele já tá dizendo pra vocês, já é de 2023 então, sem mais delongas, a gente vai dar um jogo, já existe dados, porque eu entrei pra testar as configurações mas, ah, tem que segurar aqui, porque, ó show de bola, a gente vai começar só porque a gente tava testando antes, né beleza olha aí, ó, pegando um solzinho, tranquilo tá bom que isso, onde é que tá esse bicho aí, cara onde é que tava esse bicho aí, velho onde é que tava esse cara aí, velho tá, acho que o meu chefe tá me chamou pra comer um sushi, né bom, vamos comer um sushi, a gente vai lá e ele já ficou felizão, né a gente vai comer sushi sei lá, né um aviãozinho, bem tranquilo David the Diver jogo aí, gente eu vi muita gente falando desse game aí, tá aí, ó teve o novo jogo, né, gente GG, né GG, né o jogo foi bom, né bem curtinho, na real bem tranquilo vamos ver se vai ter o dois dele é início do jogo ainda, tá, gente daqui a pouco a galera acha que tá acabando o jogo mesmo, né não tá acabando não é abertura do game aí, né abertura do game enquanto isso, né tá sendo gravado então a gente vai tomar um café no copo do Naruto tomando um cafezinho no copo do Naruto bem tranquilo ó, aí a família peraí que eu vou guardar a térmica eu vou fechar a térmica aqui enquanto tá carregando posso pular isso aqui? não sei se eu posso pular isso aqui enfim, ó cafezinho jogando o David the Diver cafezinho no copo do Naruto e agora posso jogo acho que já tá tá, beleza e agora acabou o jogo tá, beleza David, você chegou rápido o nome do cara é cobra o nome do cara é cobra, gente bem, desceram pra me apressar eu estava de férias, sabia? então, cadê o sushi? ah, sem pressa dê uma olhada em volta tipo, o cara quer ir com o trabalho, né, velho putz um monte de rosa olha esse poço gigante azul nunca vi nada assim não é apenas o tamanho toda vez que entrar no poço azul gigante o terreno é ecológico mudam mudam o que significa? deixa eu passar minha cabeça aqui na uma posteira isso pode ser incrível oportunidade de negócio que tipo de negócio? bem podemos discutir isso mais tarde ouvi dizer que você parou de mergulhar que tal se alongar? eu vou te guiar a partir daqui vai em frente e mergulhe não tenho um bom ressentimento sobre isso tá, beleza a gente tem que um sushi no bar, né tá, amor que isso? ah, eu tô jogando num controle de Xbox, tá, gente? tô jogando num controle de Xbox ah, deixa eu só arrumar meu cabelinho tá opa ah, bela forma ah, 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 ah beleza que tal se alongar um pouco? cara, eu tô dentro da água eu vou me alongar como agora? já entrei, né, velho? tem que se mover até a área marcada tá, eu tenho que me lembrar o que que é o LT deixa eu olhar que eu tô no controle de Xbox LT tá, é o e o que, ó ah, é o de baixo é o de baixo LT embaixo cara, eu só jogo num teclado e mouse, né então é bem raro mexer no controle ahn, você pode se mover rápido no LT bom, vamos lá ver vamos ver ahn, não, mas tá tranquilo parece que as habilidades estão intactas os movimentos são tão ágeis enquanto uso do peixe boi tá bom ahn, vamos praticar com a arma em situações de crise e a faca de mergulho use a adaga do B tá bom isso aí, suave e rápido finalmente ahn, você não esqueceu de como usar o arpão, não é? um arpão, bah, faz faz tempo que eu não uso um você mira pra mim e daí parece que você precisa de um pouco de prática ahn, vamos tentar usar um arpão para pegar vamos ver tem três bom mire no ar putz, gente tem que jogar com o controle e eu não vou entender nada mire com ar e dispare no RT tá no ar e no RT, cara nossa deixa eu ver toma ah, vamos de novo vai que eu não entendi ah, tá tá, peraí me dá umas 44 minutos aí, gente nossa peraí, gente peraí, peraí, peraí tá, e aqui faz o que esse aperto? aqui não acontece nada peraí peraí, gente é que tipo assim ele perde pra apertar o ar aí eu aperto o ar daí não acontece nada tá, agora entendi beleza tá, deixa eu nadar um pouquinho mais rápido porque eu não tenho peixe nenhum aqui em cima aí, ó entendi, entendi, entendi entendi tá, deu pra entender nossa, velho não, deu pra entender agora é tranquilo deu pra entender acho que isso deve refrescar a memória já já tá bom, deixa eu tomar um copo de café enquanto isso beleza, volte para o barco tá, agora só põe o poras, né tá, o ar, então ele vai mirar no personagem no caso, o peixe e aqui ele vai atirar, beleza bom, agora você pegou o jeito vamos ao que interessa David, você ama sushi, certo? nossa, ninguém ama sushi, né gente claro, aquele peixe macio combinado com grãos de arroz muito ansiosos cara, isso é o melhor bom então, preste atenção eu tenho um amigo que é sushi man ele está fora de cena há um tempo bom tem uma língua fiada e um temperamento um tanto difícil mas posso te garantir que ele é o melhor no mundo do que faz bom quero ver quero ver que eu estou com fome já, né estou com um café aqui imagino que eu tenho um sushizinho agora, hein vim a calhar é que eu abri um restaurante com meu amigo e vendi um sushi do outro mundo o sushi o sushi verde aqui é feito com os peixes frescos pescados no poço azul onde peixes de todo mundo podem ser encontrados bom você não acha que as pessoas vão pirar com isso? já estou com água na boca pode apostar, então você porque você não se junta a essa empreitada também o que é isso? quer dizer eu amo comer eu amo comer mas não sei nada sobre cozinha não precisa se preocupar o restaurante já está pronto todo mundo precisa mergulhar tudo o que você precisa fazer nossa, minha dicção está impecável é mergulhar e conseguir os ingredientes tá tranquilo, né então parece um não parece um bom negócio, certo? o que acontece se eu recusar? se eu apertar de só de memes aqui um recusar o que acontece? tá, fui eu não tenho dinheiro não sei se eu posso pagar isso me lembra eu acabei de lembrar um tempo atrás que você quebrou meu drone super equático o custo foi do conselho mais ou menos 500 de ouro mas eu não te cobrei ah, quebrou depois de 5 segundos você já estava quebrado antes? não estava? o que você quer dizer? estava? está tudo bem tudo certo o que eu faço então? era para abrir hoje mas não tenho certeza se está pronto vamos começar a conversar para lá hahaha produzindo, né não adianta recusar o cara ainda tem que trabalhar tem que pagar uma coisa que eu não quebrei, né então tudo bem parece a vida é real, né mas beleza parece a vida é real, né fazendo suas coisas ah, mas tu quebrou está me devendo mas quem não garante que já estava estragado né quem não garante que as coisas das pessoas que estão te prestando já não esteja com alguma coisa né tudo bem ei Pancho é Pancho? é o nome do cara? é Pancho? tudo certo para abrir? ou melhor pronto para abrir? ah, como pode ver pronto bem na hora o U já está terminado? hum você é o pescador de cobra de cobra que cobra? você é o pescador que cobra estava falando tá bom bom eu sou mais navegador que pescador, né hum ótimo enfim prazer em conhecê-lo me chamo punch é assim que se fala, né então você gosta de sushi? com certeza barriga de atum hum anguia oriço do mar nunca me falaram desses peixes o atum sim, né mas no resto minha nossa só de pensar já fico com água na boca sei lá parece tão humildo quanto eu esperava sushi é um alimento que combina com a alma do mar e da terra simboliza a própria natureza é verdade sushi é muito bom meu deus sushi é impressionante tá vou avisar vocês que é imprescindível isso é tão gostoso que é tá vocês não sabem que estão perdendo antes de não comerem um sushi vizinho mas as pessoas no entanto apenas experimentam experimentaram peixes mais acessíveis assim como você não quer dizer que os peixes aqui são melhores então só porque tá no posto gigante azul tá bom humm o quão vazia é uma vida que se acaba antes e se quer saborear a beleza da que a mãe natureza pode ofertar o cara faz um merchan imprescindível humm meu chamado é levar o sabor da mãe natureza para todo terremoto é lá tem bastante terremoto né esses lugares aí pô e tava tudo pronto né uma pena humm um terremoto humm o interior está realmente uma bagunça então parece que vamos ter que odiar a abertura hoje quer saber de uma coisa? gastei todo meu dinheiro aprontando esse restaurante vou precisar recuperar todo o custo de reparos através dos negócios nessas condições ah no fim o que importa no restaurante é o restaurador é é verdade também né não pode estar uma craqueira também né não dá né primeiro vamos precisar dos ingredientes trouxe alguma coisa aí eu tenho algo que acabei de pegar só 3 peixes isso não é nem oferta do suficiente para aceder os convidados humm por favor vai pesque 7 peixes primeiro e o restaurante vai funcionar apenas a noite humm e não vai diminuir as vendas? você acha que deveríamos atrair os clientes sem um preparo adequado apenas para ganhar uns trocados a mais? humm o dever de um chefe preparar a melhor comida possível com uma meticulosa precisão nossa o cara é muito bom velho assim precisamos assim como um samurai afia a sua espada numa pedra antes da batalha nossa o cara é gênio 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 demais o cara é muito bom o cara é muito bom o cara é sensacional gostei dele já tá você precisa me entregar o ingrediente da melhor qualidade durante o dia tá beleza já entendi que durante o dia eu tenho que trabalhar então pescar lá os peixinhos para o cara né o pancho e o cobra que é o dono do restaurante e da noite talvez eu acho que eu vou preparar o sushi eu acho que é essa a game play tá eu acho que é essa a game play do episódio de hoje a gente vai fazer a parte 2 tá então vou continuar humm tudo bem então vamo lá vamo lá pescar vamo lá pescar com certeza eu vou trazer a parte 2 do jogo que eu gostei bastante ó parece que o punch é bem apaixonado pelo trabalho dele humm ele não pode falar sobre os assuntos pessoais mas o cara pode falar o sushi a noite toda hahaha humm não vejo a parte tão entusiasmado desde o acidente humm o incidente tem coisa aí na história né gente deixa eu botar a minha câmera câmera não né minha luzinha mais perto aqui melhor né humm é bom ver ele assim o incidente ops talvez eu não tivesse ter falado disso enfim precisamos de mais ingredientes vai pescar os três os sete peixes primeiro tá bom vamo lá buscar fature cem reais de ouro cem reais eu to falando cem reais tá porque né a gente ta no Brasil né tio no gaúcho falando cheia agora aqui ainda mas já eu sou gaúcho mesmo e já já tá tá vamo lá pescar será que quando mais baixo mais deixa eu fazer um teste toma peguei um peixe tá tá mais pra baixo o que tem mais aqui embaixo hein olha tem um peixe ali grandão hein tchê nossa eita não consigo nossa quase peguei peraí gente tá bem difícil de pescar na real nossa nossa velho nossa cara eita que que isso vai me machucar vai tem um peixe correndo atrás de mim velho meu deus eu fui atacado eu fui atacado to sendo atacado por peixes gente peixes me atacando aqui gente peguei tá cara 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 que que isso aqui ó madeira ah eu vou pecando isso dói acho que não seja ah eu tenho que pegar eu tenho que ter eu tenho que ter luva gente isso tem um peixe feioso ali gente pelo amor de Deus não sei o que eu faço meu oxigênio também tá meu oxigênio tá 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 peguei peguei mais dois tá mas eu vou pegar mais peguei mais peguei mais tá olha só tem um baúzinho gente o que que isso não sei o que é isso não sei o que é isso lt boost quando tem oxigênio tá mas onde é que tem mais oxigênio caraca menor eu morri mesmo mas aí como é que eu recupero o você tem que ficar de olho no oxigênio Dave tá bom vou ficar de olho então pode ser esse aqui tanto faz né tá mas eu entendi entendi é que eu to achando ruim a não morri só ter uma desmaiada tá vamo lá vai não não vamo lá de novo vai é posso guardar aqui tá mano tá eu to com peixe mas menos cem preciso de cem gente preciso de cem preciso de cem moedas de ouro de forma de dinheiro ó tem um peixe perde ali com alguma coisa gente vou pegar aqui dali gente ai ó toma ó ah não agora pelo amor de deus né gente bom agora sem opa eu era pra pegar o rasinho e não peguei o rasinho é muito pequeno pra pegar ah eu acho que é muito pequeno pra pegar a família ah eu acho que é muito pequeno pra pegar esse peixe tá mas beleza tá beleza tá peguei peguei ah agora aqui gente nossa quase ah o peixe tá fazendo tá meio driblando aqui família daí toma tá peguei mas o que que tem mais aqui pra nós hein não vou pegar mais gente vou pegar mais se a gente pode comer mais peixe o sushi a gente vai pegar a gente vai pegar os peixinhos aí aí família família tô ainda atrás do outro peixe aqui o peixe tá fugindo o peixe tá tá vamos dar uma olhada lá embaixo se o jogo deixar eu fazer o que que é isso aqui é acho que a gente tem que voltar gente são muito maldosos ai se eu nossa toma peguei dois peixes maravilhoso tá e aí ah gente tô com medo de morrer gente tá vambora vai azeite de oliva gente eu vou morrer de novo oi por cento família eu vou morrer não vamos voltar se dá pra voltar vamos voltar se dá pra voltar oito por cento já de oxigênio agora você pegou um bocado claro cara sou o melhor pescador do mundo cara me respeita nesse ritmo iremos faturar rios de dinheiro rápido será? o dinheiro vai ficar tudo pra ti hã? gente olha a hora precisamos nos apressar e preparar as coisas cara eu tenho que trabalhar ainda cara eu tenho que fazer duas coisas não 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 eu tenho que trabalhar duas vezes eu tenho que pescar um peixe durante o dia e noite e ainda tenho que trabalhar o que que é isso? o que que é isso? sei lá meu aliás você só consegue mergulhar uma vez pra manhã e uma vez a tarde prepare os ingredientes antes de jantar nossa ainda eu tenho que trabalhar meu nossa aí eu tô aqui né eu tenho que trabalhar três vezes durante o dia três vezes durante a tarde três vezes durante a noite como está ainda as preparações? três vezes eu queria estar quase tudo pronto que bom porque você tem uma ótima noite aonde alguma vez a meça que vai? o cobra não te falou nada? você tem que me ajudar a tocar a ficha no sushi bar de hoje adiante o que? eu não entendo o cobra me disse que você teria que ajudar teria que ter alguém para me ajudar com os ingredientes e serviços ele disse que tudo que eu precisava fazer era cozinhar o cara tem que só cozinhar sendo que o sushi tu não vai cozinhar tudo bem quem mais estaria disponível além de você? mas espera eu nunca trabalhei em um restaurante antes os convidados estarão aqui em breve vou te dar um tutorial rápido então preste atenção o que? cabos e ingredientes abaixo meu pai amado meu senhor como é que eu vou fazer sushi cara? aqui você confere os peixes os produtos e os molhos todos os outros materiais que possui caraca menor por enquanto isso tudo que você vai precisar saber volte mais tarde para mais informações tá é só isso eu tipo tá e aí agora eu te mostrei como de fato registrar os itens no menu tá? como é que eu vou registrar? tá no menu ah tem o menu de hoje tá a gente vai a gente vai acrescentar o amarelinho nossa amarelo o bagulho é azul o peixe azul isso não foi difícil né isso não foi difícil né provavelmente definir os ingredientes para auto-abastecimento é o processo mais conveniente ah repito apenas pratos no menu podem ser vendidos se os ingredientes acabarem você terá que substituí-los e aí ou reabastecê-los nossa ah você pode também aprimorar o sabor dos pratos experimente quando tiver os ingredientes suficiente caraca menor muita coisa agora você utiliza os ingredientes que você pescou para preencher o menu um tanto que puder nossa cara ah então vamos lá vai ah esse aqui tá bom esse aqui tá bom vai é isso que a gente tem por quanto tempo vai ficar falando aí vai ficar aí falando me dê uma xícara de chá verde pra matar minha sede ah ah você por acaso já assinou um chá verde antes? não apenas refrigerante eu acho ah vou te ensinar vou te ensinar vá até o cobre se tiver o chá verde se tiver a quantidade correta? onde é que é a quantidade correta? ah tá ali no verdinho no verdinho no verdinho meu irmão tá bom nossa nossa como esperar do chá do chá do chá já é especial ah me abriu o apetite tem alguma coisa pra comer talvez? exigente como sempre ah aproveitando o ensejo é porque não tenta servilo também ah meu deus o que que ele quer? ele quer espere até o conhecimento ficar pronto vem até onde eu estou e pega comida meu pai amado gente eu tenho que trabalhar cara espera aí você pode correr enquanto serve a comida use o lt para nossa ah o que que eu vou correr né cara? ele escreveu o pacote semana passada como pode? como que pode? deixa eu dar uma olhada nisso o cobra nem comeu ele é sempre atraído desse jeito comida não pode ser reaproveitada vamos ter que jogar só que? para nunca reutilize o sushi nunca reutiliza a comida não devemos ah colocar a comida preparada na mesa duas vezes ah tudo bem ah então B descarta parece que está tudo pronto cara vamos lá né tá vamos lá vamos lá tá muito aberto bora vamos lá vai vamos testar aqui vamos beber um sushi ó oi gente tudo bem nossa ele quer um chá perfeito perfeito tá tá me dá um minuto gente é pra ti né bom apetite tá gente tô concentrado aqui gente dá um minuto tranquilo achei que ia ser mais complicado tá o cara quer um sushi bom aqui hein beleza tranquilo né gente quer ajuda quer ajuda? ah ele quer um sushi azul tá uns xuxijinhos uns xuxijinhos tá perfeito ah ele quer esse sushi aqui tá nossa tô falando tudo errado gente não tranquilo tá tranquilo tá tranquilo demais esse primeiro dia aqui hein gente vamo lá vai melhor do que eu imaginei nossa dei aulas aqui dei aulas pediante encerrado pão de sushi sushi encerrado olha aí ó gente ó lucro aí 67 beleza esse aí foi mais vendido ó vamo tem que pegar mais esse azoe aí esse azoe é mais de boa de fazer eu acho hein galera temos já um tempo já significativo já na gameplay vamo ver o que ele vai falar aqui daí a gente vai finalizar aqui o vídeo e se vocês quiserem a parte 2 a gente vai fazer a parte 2 beleza? ufa ufa o trabalho finalmente acabou por hoje minhas costas e pernas doem você foi meio estabanado mas nada mal para o primeiro dia se fosse mais na próxima meu pai amado cara eu tô fazendo tudo que eu posso vindo de você eu acho que foi um elogio um homem não deve se sentir gratificado com meros elogios tá bom né tá bom né ah ok ok tudo bem de todo modo um brinde a abertura do pão de sushi é isso ai gente isso ai isso ia dar um sushi gigante cara eita nois ah não o jogo não é só fazer sushi e caçar peixe cara pescar peixe o negócio tem mais tem mais história ai tem mais caroço nesse ambu ai domingo vamo aqui né vai é você que anda mergulhando por ai? sim creio que sou eu eu espero para uma pessoa com um visual mais profissional não eu consigo te ouvir não sei se você sabe enfim você poderia fazer uma coisa ai para mim? por certo não sei se deveria dizer quem é né meu nome é ele sou mestrado em biologia na faculdade local vim para investigar os relatos de anomalias aqui na área satisfeito? bem o que você quer? eu gostaria de estudar ecologia do poço azul me traga agar e uma estrela vermelha estrela do mar vermelho tá bom mas a gente vai fazer isso no próximo episódio já ta bem longo já o episódio diga de passagem não acho que seria uma boa ideia pedir apenas 1 de cada traga 2 para mim 1 de cada nossa ele quer 2 ainda o seu tom me faz querer recusar eu posso te oferecer uma recompensa mas se não quiser tudo bem uma recompensa? bom eu não estava recusando apenas estava dizendo que você poderia pedir mais educadamente tudo bem né enfim se apresse não perca tempo beleza gente aqui você pode usar seu smartphone para ter acesso a vários conteúdos checar as missões atuais e mais as configurações do jogo podem ser acessadas no smartphone legal interessante como é que eu acesso? ah que legal cara nossa tem minijogo tem muita coisa aqui cara mas enfim gente eu espero que vocês tenham gostado tá passando a hora aqui? não passa a hora né? só lá, lá passa a hora eu acho amanhã deixa eu ver se tá passando a hora mesmo cara eu acho que tá hein o relógio ali hein acho que o relógio tá passando a hora sim mas enfim gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal e até a próxima aí se Deus quiser quem sabe a parte 2 aí que eu achei bem interessante o game aí quem sabe vocês também tenham gostado então muito obrigado até a próxima falou, tamo junto tchau